Olá pessoal, tudo bem? Essa semana muita gente perguntou de crença, né? Então eu vim trazer para vocês com mais detalhe a pirâmide de crença. A gente vê que na base dessa pirâmide tem o quê? Tem o ser. E depois o fazer e então o ter. E o ser é o quê? O ser é quem você é como indivíduo, quais seus princípios, quais seus desejos, quais as suas limitações, quem você é mesmo. E o fazer? O fazer é o que você faz e faz bem feito. Você começa pequeno e vai crescendo até ficar bem, fazer bem. E aí sim depois vem o topo da pirâmide que é o ter, né? Que é a crença de merecimento. Então, para que você faça algo, algo, você primeiro tem que se conhecer bem. Quando você se conhece, você vai fazer com excelência. Você vai buscar, vai se aprimorar e vai fazer com excelência. E aí, quando você sabe quem você é, que você já começou a fazer, partiu para o segundo estágio da pirâmide. E aí sim, o ter é uma consequência. Então, para que você tenha as coisas, não adianta só você fazer o exercício. Eu mereço, eu mereço ter isso, eu mereço ter... Não. Você tem que primeiro ser, fazer o exercício do eu sou para fortalecer isso. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou rico, eu sou saudável. Então, o eu sou. E aí você depois parte para o fazer. Que é o quê? Como você vai começar a fazer tudo isso. Porque a partir da hora que você descobre quem você é, você começa a fazer melhor. E o que você não sabe, você busca. Tem a frase aí, o que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Certo? E aí, consequentemente, você vai ter. Esse é o certo da pirâmide e é onde você vai ter sucesso. Agora, o que muita gente faz? Muita gente faz isso daqui, ó. Começa pelo ter, para depois talvez fazer, então ser. Ou seja, é a mentira que a gente vive hoje nas redes sociais. Perdão. Por quê? As pessoas, elas querem ter, então elas mostram uma coisa que não existe, né? Usam relógios falsos, usam bolsas falsas, usam de imagens fakes para mostrar uma coisa que elas não são, né? Sem ter feito para ter. Né? Então, ou seja, elas querem mostrar que tem querem fazer de um jeito errado para que elas sejam. Ah, mas a gente não tem que fazer isso aqui para poder ser. Não, se você fizer desse jeito aqui, você vai fracassar. O certo é isso. Se conhecer primeiro, fazer o que você faz de melhor, e se não sabe, procura. e aí sim, a consequência desses dois vai fazer com que você tenha. Ah, Paulo, mas tem os exercícios para fazer isso? Tem. Porque o exercício do eu sou, o exercício de merecimento, o exercício de capacidade. Ser, fazer e ter. Essa é a ordem. Se você seguir essa ordem, você tem sucesso. Recentemente, eu conversando com um amigo, eu falei para ele o seguinte, no bate-papo que a gente estava, eu me veio essa frase assim, tanto que essa frase é minha, hein? Se eu sei quem eu sou, eu não me limito a conseguir tudo o que eu quero. Quando eu sei quem eu sou, a base, eu não me limito a conseguir tudo o que eu quero. ou seja, eu sei quem eu sou, eu vou fazer o que tem que ser feito para que eu consiga tudo o que eu quero. Né? Então, frase do Paulo Martins aí para vocês. Quando eu sei quem eu sou, eu não me limito a conseguir tudo o que eu quero. Pessoal, esse vídeo eu fiz para deixar mais claro aí para vocês a pirâmide de crença. Sigam essa ordem. Ser, fazer e ter. Não inverta. Não poste, não fale que seu relacionamento mostre fotos de um relacionamento que é uma mentira, que nem muitos fazem. Fotos sorrindo, fotos de tudo feliz e por detrás um relacionamento destruído. Mostram que tem dinheiro, sendo que o dinheiro nem deles é. Às vezes, vem pelo meio errado. Tudo isso, mostrar para os outros uma coisa que você não tem e não é. isso vai fazer o fracasso vir até você. Porque a nossa vida ela é um uma volta, ela é um ciclo. Ela vai e volta. É aquela velha história do eco, né? O que você falar vai trazer de volta para você. Se você falar coisas boas, verão coisas boas. Se você falar coisas ruins, verão coisas ruins. assim como o que você faz também. Se você fizer coisas boas, virão coisas boas. Se você fizer coisas ruins, virão coisas ruins. É a lei do dar e receber. Então, o que você anda dando? Siga essa regra da pirâmide. Ser, fazer e ter. E os exercícios, né? Que os coaches passam. Eu mesmo passo exercícios de fortalecimento de crença, né? Para que mude a crença para uma crença positiva. E você vai ver que o sucesso vai chegar até você. Porque quando você descobrir quem você é, nada será impossível para você. Tá bom? Beijo no coração. Me siga, dá uma curtida aí. Compartilha, manda para alguém aí esse vídeo. Tá bom? Beijo no coração.